Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar de um dos jogos de terror que aparentemente ficou fora do meu radar um tempo Mas como muitos de vocês comentaram, principalmente no vídeo do Dark Deception Nós vamos trazer mais coisas de Dark Deception, fiquem tranquilos Mas nós queremos também trazer de outros jogos que muita gente indica que quer que traz aqui a história, que quer que explica Então pessoas, atendendo a muitos pedidos Hoje vocês vão ver aqui comigo a história de Duck Season Duck Season é um jogo do cachorro brabo, que é um dos melhores títulos em VR Se você tem um VR, que já é um pouco difícil, mas se você tem um VR, você tem que jogar o Duck Season Ele é maravilhoso E tem a versão de PC, então caso você não tenha até o VR, dá pra você jogar a versão sem VR também Tipo que nem aconteceu agora com o Help Wanted Bom pessoas, esse vídeo vai ser um pouco difícil de explicar as coisas, mas eu vou tentar o meu melhor Mas as pessoas já deixam gostei no vídeo e se inscrevam no canal, pra você ver mais os nossos vídeos e as outras loucuras e coisas legais que nós fazemos aqui, beleza? Então, pra você não perder nada, nenhuma das outras histórias, nenhum dos outros vídeos que estamos produzindo São dois vídeos todos os dias, você não vai se arrepender, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer o que é Duck Season, vamos apresentar pra vocês e vamos explicar toda a história Duck Season tem um pouco da ideia de Dark Deception Dark Deception, você vai lá, né, e tem os negócios pra você correr nos corredores e por aí vai Pega a alma e volta Duck Season é um pouquinho parecido Porque a ideia do jogo é você matar os patos numa realidade virtual Basicamente é um clone de Duck Hunt Um jogo muito popular na época do Nintendinho Lá o NES Famicom Ou o Nintendinho aqui no Brasil Ou também o Turbo Game Esses jogos 8-bits ali na época dos anos 80 e 90 Teve esse jogo de você matar os patinhos Principalmente que tinha a Zapper, né Eu não lembro se era Zapper o nome Agora eu tô confundindo Porque a Sega também lançou o negócio de arminha dela Que eu também não lembro o nome agora Tinha até a bazuca do Super Nintendo Mas no Nintendinho tinha a pistolinha Aquela pistolinha que você virava na tela e por aí vai Esse tipo de tecnologia, né Era meio ainda precário Principalmente nos anos 80 e 90, sabe Não é que nem hoje que você tem VR Ou você tem arminhas e por aí vai O controle do Wii Que foi tipo nos anos 2000 ali, 2010 Foi algo absurdo, né Que revolucionou a indústria Não só de videogame, né Mas, sabe De controle de realidade virtual Começou E aí os caras estavam querendo fazer já faz muito tempo Mas, independente do que seja Foi o começo dessa tecnologia E agora no VR O pessoal da Pistress Level Zero Fizeram como se fosse um Duck Hunt É, basicamente Você entra no jogo E você tem que ficar atirando nos patos E aí tem um cachorro Que ele fica brincando com você E por aí vai Mas, na verdade O jogo não é só você entra lá Mata pato e volta Porque quando você volta Na verdade, né Um menu principal assim Você está no corpo de uma criança Você, na verdade É uma criança Que está podendo ter o dia inteiro Jogando videogame E aí você dá uma olhada Em sua mãe, sabe Lembra aquele sábado Aí dá uma nostalgia Que eu ficava Quando eu era criança Tipo, alugava um cartucho Na locadora Ia lá E voltava pra casa E tinha lá um jogo Eu podia ficar sábado jogando Sem preocupação nenhuma E é basicamente isso Que é retratado Dentro do Duck Season Onde tem uma criança Ela vai lá Estar jogando um jogo dela Pro final de semana inteiro Só que Tem uns poréns Você começa a perceber Que tem algumas coisas Principalmente Aparecem notícias do jornal Falando que Tem pessoas que estão Sendo desaparecidas Tem algumas coisas Meio estranhas acontecendo A sua mãe Começa a falar Tipo assim Uma faca sumiu Não sei o que está acontecendo E você percebe Que dentro do jogo O cachorro, né Ele começa a agir De uma forma meio estranha Ele aparece fumando Ele aparece fazendo Os movimentos meio estranhos E você até começa A sonhar com o cachorro Aí você percebe Que as coisas Começam a ficar estranhas Quando você volta do jogo E do nada Parece que tem alguém Te filmando E aí você olha pra fora E tem o cachorro Te filmando, mano Agora como que o cachorro Consegue fazer transmissão Lá em 1988 Pra sua televisão É um mistério Mas você começa a perceber Que tem algo de errado No jogo E aí o negócio Fica mais atacado Quando você está lá jogando E você destranca Um novo round Todos os levels Do Duck Season Eles são três levels E você volta E aí você pode interagir Na sua casa Interagir com livros Interagir, sabe Com as coisas Com, sabe Comida Brinquedo E por aí vai Que está ali Do lado da criança E aí você do nada Estranca esse level 4 Esse round 4 Melhor dizendo E aí você olha Pra trás E está lá O cachorro doido Cachorro brabo Cachorro atacado Atrás de você Aí você começa a ver Cara Tem algum Muito, muito, muito Errado Em cima De Duck Season E aí as coisas Ficam mais e mais Absurdas Quando o cachorro Ele aparece Atrás de você E você volta Acontece uma tragédia A sua mãe Que estava lá Fala com você E por aí vai Troca uma ideia Com você Ela pode aparecer morta E aí Eu estou explicando Na verdade Isso que é complicado Eu estou explicando Através de um dos finais Do jogo Que é outra coisa Que Duck Season Tem que falar agora Porque isso pode acontecer Ou não Mas em Duck Season Existem sete finais diferentes E um final secreto Então são oito finais No total Sete finais normais E um secreto Esse final secreto Veio na versão de PC Então eu vou tentar Explicar todos os finais Para dar os pontos Mais ou menos Do que está rolando E o que está envolvendo Esse universo muito doido Onde bichos virtuais Cachorros virtuais Começam a sair Dos videogames E começam a matar pessoas Tanto que essa já é uma dica Dada pelo cara da notícia Que ele fala Ó, está acontecendo um bagulho Meio doido Aí as pessoas estão relatando Que as pessoas estão desaparecendo Sem nenhum motivo Aí o jogo tem sete finais Para você fazer os sete finais Você tem que fazer Algumas coisas diferentes E dependendo dos eventos Que você ativar Você vai para um final diferente Eu vou explicar todos eles Agora para você Basicamente o seguinte Quando você vai passando Pelo jogo normal Você também enfrenta Depois, né Que você vê sua mãe morta O cachorro Ele fala Venha e me enfrente E você vai para uma batalha final Aí nessa batalha final Você tem que ficar atirando no cachorro Atirando no cachorro Até que o cachorro Ele... Você consegue derrotar ele E você volta para o mundo normal No mundo normal O cachorro aparece de novo Só que aí Se você perder, né O cachorro vai lá E te esfaqueia Aí o cachorro Ele vence E ele acabou matando você E sua mãe Pior final do jogo É o final mais atacado possível E ele... Basicamente revela O que o cachorro quer de verdade O cachorro quer acabar com você O cachorro não é teu amigo O cachorro é um baita de um sacana Outro final que pode acontecer É nessa batalha final Que eu falei para vocês Do cachorro, né Que você enfrenta ele gigantesco É você deixar ele quebrar Sua televisão Se você deixar ele quebrar Sua televisão Você fica preso para sempre Dentro do jogo E meio que o cachorro Consegue escapar E aí o cachorro Está sorto no mundo Matou sua mãe E você está preso Dentro do jogo Para sempre A criança vai ficar dormindo ali E sua alma Vai para dentro do jogo E aí Você depois É... Sabe... Acordado E é uma outra criança Jogando E aí É o final Que você ficou preso Para sempre ali dentro E o cachorro está sorto Basicamente isso No jogo também Você vai poder pegar A arma dourada Né A shotgun dourada E se você atirar No sol Você vai pegar O Nuk Engine O Nuk Engine É... Estourou uma bomba nuclear No mundo É louco Mas é um final ruim Porque acaba com tudo Acaba com o jogo Acaba com a criança Acaba com a mãe Acaba com todo mundo É... É esse jeito É louco A esse ponto Agora tem alguns finais Meio bizarros Eles vão meio que dar Umas pistas Do que pode estar rolando Primeiro você descobre No Fiesta Engine Que realmente Você só vive Só com a sua mãe Não tem a presença do pai Em nenhum momento Né Por mais que Em volta da casa Tenha fotografias De família Né Seria você A sua mãe E seu pai O pai não aparece Em nenhum momento do jogo Não pelo menos No momento Correto Né Do jeito que você espera Porque se você não atirar Não atirar no cachorro Em nenhuma vez A mãe não morre Você passa o jogo normal Tipo Ah virou um final É um final bom Mas não é o final verdadeiro Outro final meio doido Você tem que ter pego O Fiesta Engine Por isso que eu pus nessa ordem Aí você pegando O Fiesta Engine Você tem que fazer também O seguinte Você não pode pegar O cartucho do Final Fiesta E botar no videogame Senão você não vai pegar O final né Que é o final do cachorro E você vai ter que pegar A VHS Chamada It's Me Né Ó essa referência de FNAF aí It's Me Golden Freddy aí Que nem o próprio Matt Patch Falou no vídeo dele Pra quem não sabe Muitas das informações Que eu tô falando aqui É até referência Do vídeo do Matt Patch Querendo ou não Muito naquela teoria Tá até correta De certa forma Pelo ponto de vista do jogo Eu vou já dar os créditos Pro Matt Patch Porque muita coisa Realmente faz sentido E realmente A comunidade Em volta do Duck Season Aceita essa teoria também Então você pegando Essa fita também Você coloca a VHS Quando aparecer a parte Do cachorro Você tem que chegar A pele da televisão E quando você tocar A televisão Você vai entrar No mundo do cachorro É o Dog End Faz umas referências Ao final que você pegava No Silent Hill Que vem o final do cachorro É o final mais doido Possível do mundo É só o final Que o cachorro Tá movimentando as coisas E tá sabe Mexendo as alavanca E tal É só isso mesmo E serve pra uma outra coisa Tem um detalhe Que você destranca Depois do Fiesta Engine Que é essa fita Que serve pra falar Basicamente a história De Duck Season Aí agora Vem outro final bom Que é o final Que o cachorro Ele acontece um negócio Muito bizarro Caramba Cada final mais louco Um final mais duro Que o outro Pra pegar esse final Você tem que ficar atirando No cachorro Que nem um doente Toda vez que o cachorro aparecer Você tem que atirar nele Todos os levels E todas as vezes Você tem que pegar a 12 E socar a porra No cachorro E enfiar ele de bala Crava ele de bala Fazendo isso Você vai chegar no level 6 e 7 O cachorro vai aparecer Que meio que vai dar o sinal Que sua mãe iria morrer Quando o cachorro Começa a aparecer Na verdade Que sua mãe Tá pra morrer Só que aí Quando você vê o cachorro Pela primeira vez Quando ele aparece no quintal Você já pega o telefone E liga pra polícia E aí depois Quando chegar Você terminar o próximo level Vai aparecer A polícia Encontrou o cachorro E o cachorro Tá com uma faca na mão E aí você salva Sua mãe E salva A criança de morrer E a polícia Metralha o cachorro Na vida real E agora realmente O final verdadeiro Do jogo Depois eu vou falar O final secreto Porque ele vai vincular Com outro jogo Da Stress Level 0 Mas eu vou falar O final secreto Mais pra frente Só com curiosidade O final canônico Meio que fecha Toda a história É o final basicamente Que você atirou No cachorro também E você enfrentou ele Na batalha final Venceu ele na batalha final E você não morreu Pro cachorro Quando você voltou Sabe? Quando aparece o cachorro Realmente na casa Você conseguiu metralhar ele Também com a Zapper Deu uns tiros nele Ele vai virar Um pixel Meio sangrento e tal E ele vai voltar Pra dentro do jogo E esse é o final canônico Onde a criança Ele liga pro polícia Fala que a mãe dele morreu Ele pega as coisas dele E vaza Isso faz sentido até Porque a criança Deve ter pensado Cara, ninguém vai acreditar Na minha história Ninguém vai acreditar No que tá acontecendo Ninguém vai acreditar Nessa parada toda aqui Então, deixa quieto Meme Maker E a criança Vai viver sozinha Né? Pro resto da vida dela Né? Andando como um lobo solitário Bom, agora a gente vai falar Então da história Propriamente dita Com todos os finais Que nós temos O final secreto Basicamente revela Boa parte da história Melhor dizendo Doug Season É o seguinte Você percebe Que tem várias fotos Da família Que eu falei pra vocês Da família em volta da casa E por aí vai Várias fotos de família E aí você percebe Que a criança não tem pai Que nem eu falei No final do Fiesta Você só percebe Esses detalhes Depois que você Zera o jogo Várias vezes Então isso é uma coisa legal Dependendo do que você fizer Você vai pegar Um final diferente Só que o que acontece Você percebe Que como não tem pai Você automaticamente Percebe que A família Né? Que tava ali Bem que se divorciou A mãe e o pai Estavam juntos Porque tem as fotos Os dois juntos E depois O pai não tá na casa Não que o pai Não faça parte da casa Mas tem Algumas revistas Provavelmente que vão revelar Nas partes escondidas Né? Alguns easter eggs Que tem dentro do jogo Que tem algumas revistas Falando de separação Então tipo assim Dá a entender Que a mãe se separou do pai E também Porque tem algumas fotos Que só tá a mãe E a criança Tinha as fotos de família Então quer dizer Que a separação Pode ter sido recente Agora que fica Meio estranho Porque não se sabe como Se é a criança Sonhando A respeito do pai dela Que o pai dela Era o mascote De... Ou pelo menos Participava de um time De beisebol Tem uma foto Do time de beisebol Onde tem o mascote Que é um cachorro E a criança Meio que sonhou Esse tipo de coisa E o pai Ele viu meio que O pai Como se fosse O cachorro do jogo Sabe? Por causa Da recém Separação Que os dois tiveram Então ele imagina Meio que o pai Sendo o cachorro Sabe? Então Ou o próprio pai dele Conseguiu entrar Dentro do jogo De alguma forma Porque o que acontece? É que o cachorro do cachorro É que não só Mágica Mágica né? Faz os bagulho doido Você joga no gato Que tem na parede E você vai pro level Que tem um monte de relógio E aí esses relógios Você tem que fazer Eles nas ordens certas E aí vai falar 1, 2, 3 É igual a A, B, C E aí você vai pegando Todos os ponteiros do relógio E vai apontando certinho E você Revela basicamente o seguinte A frase Nos relógios ali E o código do relógio Tá escrito Bad kid Bad dad Que é traduzindo em português Cara Criança Má Pai Mal Então se você Revelando tipo Se você for mal Com o cachorro O cachorro vai ser mal Com você Porque tem o final Que é o fiesta Que nem eu falei pra vocês Que não acontece nada Você passa pelo jogo normal Se você não der um tiro No cachorro Então tipo assim Dá a entender Essas coisas e pá E aí também Se você for na tábua Ouija Tem uma tábua ouija no jogo Você vai e faz O bad kid Bad dad Na tábua ouija Você vai pro final Secreto Do Duck Season E ali O jogo Vai revelar mais Algumas coisas Falando Pra o jogador No caso E aí Nesse final Essa sala secreta Melhor dizendo Fala a respeito Do Encrypted Vocês não devem saber o nome Mas É basicamente Revelando Uma É o nome técnico Basicamente falando Pra uma criatura De lenda urbana Basicamente Essas criaturas Que você vê no Supernatural Ou você vê Em outras Coisas e tal E outros Outras mídias Principalmente no SCP E aí Eu tô preparando Também um vídeo Sobre SCP Contando a história Tudo mais Pra vocês também Mas O Cryptid Né Que esse Cryptid Que é o bicho Dentro do jogo Seria o cachorro Então basicamente O que A Stress Level Zero Criou É em base Também Daquelas Lendas urbanas Que tinha Por exemplo Que foram criadas Acho que até mais recente Do Sonic Z Sabe De bicho Possuído Dentro do jogo Ou Ben Drowned Que seria O cartucho amaldiçoado Do Majora Mask Então É basicamente A mesma coisa Só que Dentro do jogo VR E tem Dentro desse jogo O cartucho amaldiçoado Com um bicho Dentro Que ele sai E mata as coisas E tal E sai Por aí Matando as pessoas E por aí vai Que é revelado Também dentro do jogo Então Dá a entender Que tem uma criatura Muito estranha Muito provavelmente É o pai Dessa criança Que conseguiu Ou entrou De alguma forma Amaldiçoando Esse cartucho Talvez o cara Tenha morrido E talvez Não seja Uma separação Ou talvez A mulher Tá tentando Superar A morte Do marido E aí pode ser Por isso Que tem as revistas Falando de como Que é Cuidar de uma criança Sozinha Pode ser por isso E aí O cara Acabou ficando Enlouquecido Acabou ficando Maluco E ele tenta Voltar A realidade De alguma forma De várias formas Possíveis E aí ele acaba Enlouquecendo Matando a própria família É meio que estranho Também Ser parte da família Porque tem uma parte Que passa Essa propaganda Tem a propaganda Dentro do jogo Falando do Duck Season E tem uma mulher loira Uma criança loira E o cachorro Meio que É muita coincidência Cara Porque as fotos E a família Da criança principal É só o pai A mãe E ele E aí tem a propaganda Que é só A mãe O cachorro E ele Realmente Tem algumas evidências E realmente Prova que Aparentemente O pai da criança É o cachorro E aparentemente O cara morreu Ou conseguiu entrar De alguma forma Dentro do cartucho Amaldiçoando ele E aí Acabando Pegando a criança E por aí vai Que nem eu falei Nos detalhes Dos outros finais E por aí vai Que você descobre Dentro do jogo Mas pessoas O universo Que a Strass Devil Zero Tá criando Também inclui Um jogo Chamado Boneworks Que ele é Muito 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 Mas muito Estranho Eu vou precisar Estudar mais um pouco E também jogar Porque o Dungeons Ele é até fácil de explicar Que nem eu expliquei Nesse vídeo Agora O Boneworks Eu vou ver se vocês gostariam Deixa aí nos comentários Se vocês gostariam De um vídeo Explicando melhor Esse universo doido Onde pessoas Conseguem entrar em cartuchos E conseguem Fazer coisas Interagindo com as pessoas Eles possuem um personagem Dentro do jogo E aí eles saem E acabam fazendo coisas Na vida real Que nem aconteceu Com o Duck Season Então pessoas Muito obrigado Por ter assistido Essa é a história De Duck Season As coisas atacadas Que tem dentro dele Claro o jogo Tem dezenas de outros detalhes Tem muitas outras coisas O vídeo vai ficar imenso Eu posso falar de tudo Mas esse é Basicamente A história de Duck Season Deixa aí o seu gostei Pessoas Pra vocês Falarem que vocês gostaram Do vídeo E deixa aí também A sua inscrição Pra você não perder mais nada Do que tá acontecendo aqui Ativa o sininho Que o YouTube vai te notificar E você não vai perder mais nada Deixa aí também Nos comentários Outros jogos Que vocês gostariam De ver a história Aqui no canal Muito obrigado Pessoas Por tudo de sempre Me despeço de vocês E até a próxima